Meu Deus, 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 peraí, peraí, não consigo não mexer, oh meu Deus, ai não, tô muito assustada, é melhor não fazer isso não, tô muito assustada, é sério, olha isso meu, olha isso, meu Deus, eu tô assustada real, meu Deus, olha que perigo, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, que que é isso, gente? Meu Deus, meu Deus, que que é isso? Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, eu vou ficar imóvel, vou fechar os meus olhos, é sério, gente, isso, esse cheiro é essa perigosa, meu Deus, Não olhei, não olhei nos olhos. Eu tô nervosa. Não dá vontade de olhar nos olhos, parece que vai me atacar, né? É muita intimidação.